Música Chama a bolsa do ventre que gera Treme terra, treme terra Arrebenta a primavera Treme terra, treme terra Enquanto amanhã nos atravessa Treme terra, treme terra No silêncio a semente desperta Treme terra, treme terra Abaloaê 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 Raízes se espalham com um recado Treme terra, treme terra O mundo novo vem chegando de baixo Treme terra, treme terra Correm na boca dos tambores antigos Treme terra, treme terra Brota do chão que acaba nos engolindo Treme terra, treme terra Correm na boca dos tambores antigos Treme terra, treme terra Brota do chão que um dia será nosso abril Treme terra, treme terra Treme terra, treme terra